Bom aí galera do canal Mais Esporte, vou passar pra vocês aqui agora como faz pra você tirar, você tá numa trilha aí e tal, seu pneu fura vou ensinar a você como tirar a roda e colocar e fazer um remendo rápido o meu passo a passo aqui é seu bicicleta com brocite, geralmente pra trilha eu uso brocite então vou ensinar como tirar a roda e remendar o pneu, bicicleta brocite então vamos tirar, simples, rápido, acompanha o vídeo aí você vai desenroscar o brocite vai rodar o outro lado um pouquinho, pra que ela passe esse espaço no braço tio, quem enroscou? quem desenroscar, dizem pra ela que tá passando, senão não vai dar pra passar puxa o galacho, rapidinho opa, caiu a roda tá na mão agora vamos ensinar como fazer o remendo, acompanha aí o vídeo aí vamos tirar a roda aí você vai utilizar duas espadas tal, tal, mas eu uso duas chaves de fenda, não tem problema, já tô acostumado a tirar aqui você enfia a primeira, sempre tirar no rumo do bico enfia aqui, aí a outra você vai logo após, sempre você for tirar no rumo do bico é bem mais fácil colocou, tirou, rápido, rápido puxa a cama puxa o bico pra fora vamos abrir a tirar, agora vamos fazer o remendo entendeu? vou colocar a descrição do vídeo aí, vamos fazer o remendo a quente também depois de estar montado e finalizar o processo, vamos agora puxar o buraco, entendeu? pra não ser o remendo bom aí, já achamos o furo que dá a camada de ar vou ensinar o passo a passo pra vocês agora aí você vai pegar uma lixinha fininha dá uma lixada boa aí no remendo a camada de ar aí com o arredor do furo ou se tiver lixado entendeu? isso aqui é um remendo a quente você vai estar dobrando o remendo ao meio e cortando em pedacinhos, entendeu? já dobrei já o remendo fica bem fino, fica bom usa cola de remendo a quente cola vulcanite entendeu? se tiver qualquer dúvida em nome do remendo pode perguntar aí na descrição do vídeo que eu estou colocando embaixo aí você vai olhar como está passando a cola no fica a pena de ar não come no buraco aqui ficar muito atento pra vocês não errar o lugar vai ser feito o remendo vem, coloca esse remendo em cima coloca na máquina pra baixo só lembrando a todos que esse é o remendo a quente fecha a máquina e coloca pra fritar é aí a máquina vai automaticamente a máquina vai remendar o remendo fazer o remendo vai ligar acender e no prazo de máximo 10 minutinhos o remendo está pronto o ponto está ensinando como amontar a roda e colocar no lugar entendeu? galera que está acompanhando o vídeo aí se tem aí enquanto o remendo não sai inscreva no nosso canal nos ajude aí e compartilhe com seus amigos aí de bicicleta aí é nóis estamos juntos segue o vídeo aí nosso passo amontando a rodagem valeu